E aí, pessoal, tudo beleza? Então, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma abordagem sindrômica, agora dentro da infectologia, né? A gente vai falar de um tema um tanto quanto do nosso dia a dia, tá? Isso aqui tá presente em diversos âmbitos dos serviços de saúde. Isso aqui tá presente lá no PSF, né? Nos PAs da vida, né? Nos prontos atendimentos da vida. Tá presente também nos ambulatórios, né? E realmente é uma coisa, assim, que faz muito parte do nosso dia a dia. A gente precisa estar muito atento em como a gente deve fazer a abordagem a esses pacientes que chegam com essas queixas, que a gente vai discutir no decorrer desse vídeo do próximo, que é pra gente tecer uma abordagem terapêutica, um tanto quanto direcionada, pra tentar resolver os problemas desses pacientes, tá? E a gente vai falar fundamentalmente das infecções sexualmente transmissíveis, as antigas DSTs. Hoje o Ministério da Saúde preconiza que a gente fale IST, beleza? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Como toda e qualquer abordagem sindrômica, é interessante a gente sempre estar estudando por gaveta, beleza? Entenda que uma grande síndrome, na verdade, é como se fosse um armário, beleza? E cada etiologia é como se fosse uma gavetinha, tá? E a gente vai estudar aqui por gavetas. Basicamente isso. E quando a gente pensa nas infecções sexualmente transmissíveis com essa abordagem sindrômica, né? De acordo com aquilo que o Ministério da Saúde preconiza pra gente, né? Pra gente estar ali trabalhando nos sistemas de saúde, ela preconiza que você esteja atento fundamentalmente a três coisas, né? Que tá lá nos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, o PCDT, tá? Ela preconiza que a gente estude fundamentalmente, e que fique atento, né? As úlceras genitais, tá? As verrugas genitais e ao fluxo genital anormal, que é comumente conhecido como corrimento, tá? Tanto o retral quanto o vaginal. A gente vai estudar cada um em separado. Em primeiro lugar, a gente vai falar dessas gavetas aqui. As úlceras genitais. E quando a gente fala nas úlceras genitais, tem uma infinidade, ou melhor, tem uma grande quantidade de etiologias possíveis. E quando a gente pensa nessas etiologias, não tem como a gente não falar de úlcera genital, se a gente falar dessa mocinha aqui. A gente falar da sífilis, beleza? Só que assim, a gente vai fazer uma abordagem um tanto quanto generalista, um tanto quanto global. Só pra você perceber o que realmente você precisa estar atento no momento em que o paciente chega ali com a úlcera genital, beleza? Então a gente vai discutir ponto por ponto, e no final você vai perceber que você vai ser capaz de perceber como é que uma úlcera genital se mostra, e a partir daí você tratar corretamente. Beleza? Então vamos nessa. Quando a gente fala da sífilis, é uma doença extremamente conhecida. Uma doença infectocontagiosa causada por essa bactériazinha aqui, a bactéria gran negativa, a spiroqueta. Lembra dela? Treponema pálido. Pois é. Acontece que ela tem diversas formas de apresentação. Não vou aqui falar de tudo sobre a sífilis, é só uma abordagem generalista. Quando a gente pensa na sífilis, a gente não pode perder de vista que ela tem três formas clássicas de apresentação. Sífilis primária, secundária e terciária. Qual é a diferença disso? Vamos lá, vamos por partes. Quando a gente pensa na sífilis primária, geralmente é aquela que ocorre aproximadamente com três semanas a partir da data de contágio, da data de inoculação, da data de contágio, de contato com aquela lesão que tem ali o treponema. E geralmente, essa sífilis primária vai se apresentar classicamente como uma úlcera genital. E por isso ela está aqui nesse capítulo, nesse grande capítulo das infecções sexualmente transmissíveis. Como é que elas vão se comportar? Normalmente é uma úlcera genital, geralmente é única, mas podem ter mais. Geralmente ela é de fundo limpo, ela é dura e geralmente ela não dói, né? Comumente ela não dói. Geralmente é o que realmente nos chama muito a atenção. É uma úlcera geralmente única, com bordas regulares, bem delimitadas, de fundo limpo, não drena a secreção. É duro, né? E geralmente não é dolorosa. Isso daí realmente chama muita atenção para a gente de ser uma lesão de sífilis primária, tá? Então aqui são as características principais. Por isso que ela é chamada de cancro duro. Porque essa base é endurecida. Normalmente os pacientes se referem que, ah doutor, quando eu vou apertar geralmente a base está um pouco mais durinha, né? Normalmente as bordas são elevadas e a base é dura. Aí você chega e pergunta, vem cá meu filho, mas dói quando você aperta? Geralmente ele diz que não. Então realmente essa lesão aí é a lesão que chama muita atenção para a sífilis primária. Acontece que passa o tempo, né? E essa lesão ela pode regredir espontaneamente. Aí o indivíduo acha que está curado daquilo. Lei do engano. Geralmente o treponema ele acaba fazendo a resolução daquela lesão genital, daquela úlcera genital e o treponema começa a fazer sua disseminação. E aí com aproximadamente de três semanas em média até seis meses, pode acontecer um acometimento tanto quanto sistêmico, né? E realmente uma coisa que chama a atenção já na sífilis secundária é o aparecimento de diversas máculas eritematosas, né? Algumas máculas também podem ser um tanto quanto escurecidas, né? Principalmente que ela comete palma da mão e planta do pé. Até que se prove o contrário, né? Lesões generalizadas eritematosas, às vezes formam até pápulas, mas que realmente acabam cometendo palma da mão, planta do pé, um tanto quanto amarronzada, hipercrômica. Até que se prove o contrário, geralmente fala a favor de sífilis secundária, beleza? Então não perder de vista que lesão em palma e planta de pé, ligar o alerta ali que aquilo ali pode ser sífilis secundária. Isso acontece por conta de disseminação do treponema, que acontece justamente por conta de semanas de disseminação, pelo fato dela não ter sido tratada lá naquele momento da sífilis primária. Ela acaba se disseminando e forma essa outra forma clínica de apresentação, que é a sífilis secundária. Acontece que se o tempo passa, aquelas lesões de pele vão acabar diminuindo. E aí pode-se passar anos sem o paciente manifestar nada. E aí que chega, alguns anos depois, isso realmente é muito variável, isso aqui é uma média que o protocolo clínico de diretriz terapêutica, o PCDT, coloca lá pra gente. Geralmente uma média, aqui você tem uma média de 2 a 40 anos até, em relação à infecção inicial, pra poder desenvolver o indivíduo e desenvolver a sífilis terciária. É verdade que é um tanto quanto raro. Hoje em dia a gente já não vê tanta sífilis terciária assim como a gente via antigamente. Mas ela é possível também de acontecer. E essa sífilis terciária, geralmente ela tem um acometimento sistêmico. Pode acontecer, pode acometer diversos sistemas do nosso corpo. Por exemplo, pode acometer o sistema cardiovascular. E aqui você tem problemas vasculares, você pode ter estenose e aneurisma de artérias coronárias. Você pode ter também aortite sifilítica, que pode causar uma insuficiência aórtica, insuficiência valvá, importante, que está relacionado aí com a questão da disseminação do treponema, fazendo sífilis terciária. Outra coisa, acometimento de pele. Você pode ter nodulações, que é o que a gente chama de gomas sifilíticas. Você tem acometimento renal, você tem acometimento do sistema nervoso, também pode acontecer. E aí, classicamente, é muito bem descrito isso aqui, o tabis dorsalis. Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito nisso. E o que é isso? Na verdade, é quando você tem uma lesão radicular posterior, até pela própria mielite sifilítica. Acontece que esses pacientes, né? Eles acabam desenvolvendo uma deficiência da sensibilidade proprioceptiva. E aí, você tem parestesias, você tem redução da sensibilidade, problemas na propriocepção, né? E aí, você pode ter uma marcha característica, né? A marcha talonante, que a gente estuda lá no iniciozinho da semiologia. Lembra disso? Mal tempão, né? Que a gente estudou isso. Pois é, a marcha talonante, ela é muito característica da tabis dorsalis, que está relacionada também com a sífilis, beleza? Então, não perder de vista que esses acometimentos podem estar relacionados. E tudo isso surgiu por conta de uma úlcera genital, que está dentro aqui do nosso diagnóstico diferencial. Isso aqui é só para vocês perceberem que a sífilis pode ter diversas apresentações. Tá, aí você falou, beleza Vinícius, você está falando isso daí pra que mesmo, afinal? Se o que pra mim importa é apenas a questão da úlcera aqui nesse tema dessa aula, porque isso aqui tem impacto no tratamento, beleza? E a gente vai falar disso daqui daqui a pouquinho. Guarda essa informação, que isso daí tem impacto fundamental no tratamento. Mas antes de tratar, tu tem que diagnosticar. E como é que você fala de diagnóstico? Bom, você pode fazer sob diversas formas. Você pode fazer, geralmente, os testes sorológicos, né? Você pode fazer os testes, os ditos treponêmicos e os não treponêmicos. Ou você pode fazer pesquisa direto do bicho, ou seja, pesquisa direto da bactéria, do treponema pálido. Como é que você faz isso? Você pode fazer por campo escuro ou pode fazer por imunofluorescência direta. Beleza que você vai pesquisar ali diretamente a questão da presença do treponema. Mas isso daí, só realmente esse exame tem uma boa corácea, geralmente em lesões primárias. Ou seja, na sífilis primária, que você tem ali uma úlcera genital. E ali, realmente, você tem a presença da bactéria. E aí, realmente justifica fazer, nesse momento, um teste de pesquisa direta do treponema. Geralmente, em fases mais tardias da doença, a gente lança a mão dos testes sorológicos. E aqui, a gente tem os testes tanto treponêmicos quanto não treponêmicos. Qual é a diferença básica? Bom, a diferença básica é que o teste treponêmico, na verdade, ele vai dosar os anticorpos específicos contra os antígenos, os anticorpos específicos contra os antígenos do próprio treponema. Ou seja, é o próprio FTA-BS, que é um exame extremamente específico. Beleza? Mas a gente pode lançar a mão também do famoso VDRL, beleza? Que é um teste não treponêmico. Significa dizer que a gente vai pesquisar ali alguns anticorpos que não são específicos, né? Que é chamado anticorpo angio-cardiolipina. Só que ele não é específico para o treponema, né? Ele pode estar relacionado também com outras diversas condições inflamatórias que tem no corpo da gente também. Ele também, o VDRL, pode estar positivo. Por isso que é sempre importante a gente pedir tanto um treponêmico e um não treponêmico para poder fazer o diagnóstico da sífilis. Claro, em fases mais tardias. Funciona tanto em fases mais precoces, né? Na sífilis primária, mas também em fases mais tardias. Na sífilis tanto secundária quanto lá na terciária. Beleza? E aí o tratamento, né? Justamente para poder falar um pouco, trazer um pouco daquela questão da forma de apresentação. Da sífilis primária, secundária ou terciária. A importância disso é que tem impacto no tratamento. Por quê? Tanto na sífilis primária, quanto na secundária, quanto na latente precoce, você vai fazer a mesma dose de penicilina. E aqui o tratamento é com penicilina. Beleza? Você vai fazer essa dose daqui, 2 milhões e 400 mil unidades internacionais intramuscular. Como é que você faz isso? Cada ampulazinha daquela tem 1 milhão e 200 mil. Você vai fazer um preparo, vai acabar fazendo a diluição daquela ampula e vai aplicar 1 milhão e 200 mil em cada nádega. E isso daí se a sífilis for primária, secundária ou latente precoce. Se caso ela for sífilis do tipo terciária ou latente tardia ou ignorada, a dose já muda. Vai ser 3 vezes esse valor. Ou seja, 2 milhões e 400 mil. Ou seja, 1 milhão e 200 em cada nádega. Beleza? Hoje, se caso você decidir fazer o tratamento hoje. Só para você entender o exemplo. E aí você começa o tratamento hoje. Você faz 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil. 1 em cada nádega. Uma semana depois, ou seja, 7 dias depois, você vai fazer de novo. 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. E uma semana depois, você vai fazer 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. Totalizando 7 milhões e 200 mil unidades internacionais. Beleza? Isso daqui, na verdade, foi uma mudança que o Ministério da Saúde fez. Que, pelo menos antes de 2015, o tratamento era um pouco diferente. Ou seja, as doses eram um pouquinho diferentes. Depois de 2015 para cá, realmente, diversos estudos mostraram que a melhor eficácia do tratamento é realizar esse tipo de posologia aqui. Beleza? A única exceção aqui é para neurosífilis. Por quê? Ao invés de usar a penicilina G-benzatina, que é a benzetacil, aquela que faz lá no bumbum, que dói pra caramba, ao invés de fazer a penicilina G-benzatina, você vai fazer a penicilina cristalina. Por quê? A penicilina G-benzatina não tem uma boa penetração no sistema nervoso central. Ela não consegue penetrar corretamente na barreira hematoencefálica. E aí, a gente precisa lançar a mão da penicilina cristalina. Geralmente, a gente faz doses altas. Beleza? E, geralmente, a gente faz ali entre 10 e 14 dias, que geralmente é o recomendado. Beleza? Então, não perde isso de vista, galera. Agora, tanto na sífilis primária, secundária, quanto a terciária, você vai utilizar benzetacil, penicilina G-benzatina. Se for neurosífilis, é a exceção. Ao invés de usar penicilina G-benzatina, você vai usar penicilina cristalina. Lembre, C de cérebro, C de cristalina. Beleza? Então, não perde isso daí de vista. E, geralmente, o tratamento é feito lá por 14 dias. Tranquilo? Sífilis, o que a gente tem para discutir é isso. Avançando, existe uma outra causa também que pode vir a fazer úlcera genital, que é o cancro mole. Lembra? Já acabou de falar agora da sífilis, que é chamada comumente de cancro duro. Aqui, o cancro vai ser mole. Porque, olha as características que a gente tem aqui nessas lesões. Se lá era uma úlcera de base dura, aqui, normalmente, é uma base um tanto quanto irregular e, geralmente, ela é mais mole. Lá na sífilis, era uma base limpa, fundo limpo. Aqui, não. É uma base extremamente suja. Muitas vezes, fica drenando secreção. É aquela coisa com aspecto um tanto quanto sujo, né? Por isso que é chamada de úlcera de fundo sujo. Beleza? E lá, como era causado lá, era causado pelo treponema pálido, que era aquela bactéria espiroqueta, aqui é causado por um outro agente etiológico, que é uma bactéria hemófilos do creio, outra bactéria grã negativa, tá? E, geralmente, você pode ter pápulas, você pode ter pústulas também, é evolução, né? Você tem pápulas que podem evoluir para pústulas, tá? E, aqui, você tem uma adenomegalia inguinal. Lá na sífilis, você não costumava ter tanta linfadenomegalia, né? Linfadenopatia. Aqui, não. Aqui, geralmente, os gânglios são são gânglios bem grandes mesmo. Geralmente, são senhores gânglios, tá? E, aqui, realmente, vai ajudar a gente a tecer, né? Por essas características, né? Esses nuances entre um e outro, a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial, tá? A gente perceber a diferença básica lá da sífilis aqui para o cancro mole, né? Que é também chamado de cancroide, tá? E aí, né? Tem essa questão dessa caracterização do gânglio infartado, dessa fistulização. E o que é isso? Às vezes, o gânglio, ele está tão repleto de secreção que, muitas vezes, ele fistuliza. E aí, ele começa a drenar a secreção. E aí, começa a fazer aquela eliminação de material. Muitas vezes, purulento, né? Muitas vezes, a gente começa a drenar, a fazer essa drenagem por conta dessa fistulização. E aí, são essas características que vão diferenciar o cancro mole lá do cancro duro. Perceberam? Então, assim, são essas peculiaridades, essas características que vão fazer a gente diferenciar cancro duro de cancro mole. Beleza? Como é que a gente vai diagnosticar? É fundamentalmente clínico, tá? Vez ou outra, você vai precisar lançar mão de algum exame laboratorial. Se ali estiver gerando dúvida pra você, o que é que você pode fazer? Pedir cultura, pedir biópsia. Mas, assim, geralmente, não se faz isso na prática diária. Pode fazer bacterioscopia, né? GRAM, enfim. Mas, geralmente, a gente não faz, né? Porque as características, os sinais e sintomas são tão clássicos, falam tanto a favor pra uma doença ou pra outra, que, realmente, o diagnóstico é fundamentalmente clínico. Beleza? Tá. Você tá falando de uma infecção bacteriana. Geralmente, o tratamento é antibiótico, não é verdade? Pô, verdade. E aí, como é que a gente vai tratar? Lembra que lá a gente tratava com penicilina na sífilis? Pronto. Aqui é outro antibiótico. Aqui, a gente, fundamentalmente, vai fazer macrolíder. Vai fazer azitromicina. Vai fazer um grama vioral dose única, né? Alternativas a isso podem também estar sendo lançadas mãos. Por exemplo, ciprofloxacino. Ou você pode também fazer o rocefim, que é a cefterexona, né? Uma cefosporina de terceira geração. Então, perceba que o tratamento é diferente. Tem algumas características peculiares que são diferentes. O agente etiológico, logicamente, né? Vai ser diferente. Então, a gente consegue, né? Com essas características, tá diferenciando o cancro duro de cancro mole. Beleza, galera? Então, avançando. Quando a gente fala agora do linfogranuloma venéreo, já é outro agente etiológico, né? A gente agora tá falando da clamídia tracomatis. Opa! Eu já ouvi isso daqui em algum lugar. A clamídia. Provavelmente, vocês já devem ter lido em algum lugar. Já devem ter estudado isso. Que essa clamídia tracomatis também faz muito corrimento uretral. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Pois é, ela também pode estar fazendo úlceras genitais. Bom, é bem verdade, né? Que no linfogranuloma venéreo, não costuma fazer uma úlcera tão exuberante. Na verdade, é muito mais doença do sistema linfático. Normalmente, você tem uma cadeia de vasos linfáticos, né? De gânglios, melhor dizendo, que estão ali repletos, estão ali inflamados, né? Estão ali engurgitados. E realmente chama muita atenção isso daí. E as características são essas básicas, né? A gente tem ali uma lesão um tanto quanto inocente, né? Uma lesão um tanto quanto discreta. Mas você pode fazer as pápulas, né? Você pode fazer essas pápulas que podem evoluir para ulcerações que não dói. Geralmente não dói. Uma outra coisa, essa questão da lesão de inoculação. Isso aqui significa dizer que ela tem alta transmissibilidade. Ou seja, se uma lesão tocar em um local de pele sadia, no próprio indivíduo pode fazer autotransmissão. E aí, a lesão acabar se disseminando. É isso aí que está relacionado. Outra coisa, pode ter como complicação fibrose vaginal, fibrose retal. Enfim, são coisas também que podem estar associadas ao linfogranuloma venéreo. Uma outra coisa também que eu acabei de falar é que como é uma doença do sistema linfático, você vai tender a fazer uma linfa adenomegalia. Lógico. Você tem ali a disseminação dessa bactéria por vasos linfáticos. E aí você vai ter todo um acometimento, vai ter toda uma doença ali naquela cadeia de gânglios que vai ser percorrida por um trajeto de um vaso linfático. Beleza? E uma outra coisa também que é muito característico, né? É que além dessa questão da fistulização, que também acontece lá no câncer mole, aqui no linfogranuloma venéreo pode ter essa fistulização. Mas lá você tem um gânglio que fistula, um outro gânglio que fistula. Aqui não. Aqui você tem diversos gânglios próximos que começam a fistulizar. Só que eles fistulizam com diversos pontinhos, como se fosse um bico de regador. Aquele regador que a gente vê regando o jardim. São vários furinhos descendo por onde a água vai descer. Então a gente vai acabar percebendo esse padrão com diversos furinhos por onde a drenagem da secreção vai estar ali passando, vai estar escoando. Então por isso que forma esse padrão de bico de regador. Então quando a gente perceber fistulização de gânglio em padrão de bico de regador, chama a atenção que pode ser linfogranuloma venéreo. E aí como é que a gente vai diagnosticar e tratar? Fundamentalmente o diagnóstico é clínico. Você pode, claro, lançar mão de biópsia se for disponível, ou se estiver gerando dúvida para você lá no momento. Pode lançar mão de cultura também. Embora perceber a questão do aparecimento da clamídia em meios de cultura não seja tão fácil. assim, mas você pode lançar mão. Mas geralmente, né, os sinais e sintomas que o paciente vai lhe trazer, geralmente vai lhe falar a favor de ser uma doença ou outra. E aqui não vai ser diferente. Geralmente tratar essas úlceras é muito fácil. Basta você se ater aos sinais e sintomas que o paciente está trazendo para você e as formas de apresentação. Beleza? Realmente isso daí vai ser muito tranquilo para você manejar lá na frente. E como é que você trata? Geralmente com esses antibióticos aqui. Você pode fazer tanto a doxiciclina, né, que é uma tetraciclina, ou você pode fazer também o macrolida, pode fazer a eritromecina, mas você pode fazer também o bactrim, né, que é o sulfametoxazol trimetoprim. Ou seja, esses antibióticos aqui conseguem tratar muito bem o linfogranuloma venérico, que é causado pela clamídia tracomates. Beleza? Uma outra causa também que pode vir a fazer úlcera genital é o vírus da herpes, né, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Aqui foge um pouquinho dos agentes etiológicos. A gente até então estava falando apenas de bactéria, né, apenas de bactéria. Aqui agora a gente está falando de vírus. E realmente o herpes, ele é muito emblemático, o herpes genital, ele é muito emblemático, porque ele tem uma apresentação que é um tanto quanto clássica, né. A apresentação do herpes é fundamentalmente em vesículas. Formam diversas vesículas próximas umas das outras, que acabam coalescendo, que acabam se juntando, e aí depois elas se rompem, e quando elas se rompem, acabam formando essas úlceras. Só que aqui as úlceras são bastante dolorosas. E uma coisa também que chama a atenção é que no herpes, né, na lesão herpética, você geralmente tem uma antecipação do surgimento dessas vesículas, dessas úlceras, que são os pródromos, né, que é justamente aquela fase prodômica. Essa fase prodômica, geralmente, o paciente queixa de prurido, de parestesia, de ardência, geralmente nos locais próximos onde vão surgir as vesículas. Geralmente os pacientes se referem a isso daí com muita propriedade. E aí você tem a formação dessas vesículas, que posteriormente elas estouram, né, elas acabam se rompendo espontaneamente, e acabam formando essas úlceras, que geralmente são dolorosas. Pode estar associado ou não à questão da adenomegalia, né, não é obrigatório, mas pode acontecer também. Como é que você vai diagnosticar? Fundamentalmente clínico, né, ou seja, a úlcera genital que surgiu antes com bolha, né, com, melhor, com microbolhas, que são as vesículas, até que se prove ao contrário, isso daí é herpes, né. Sífilis não costuma fazer isso, linfogranuloma venéreo não costuma fazer isso, cancro mole, né, que é o cancroide, não costuma fazer isso também. Então, viu vesícula, vesícula em região genital, até que se prove ao contrário, isso daí é herpes, beleza? Então, sinais e sintomas vão acabar te guiando por esse raciocínio, tá? Você também pode lançar mão de cultura, né, que pode mostrar a presença do herpes também. Pode fazer testes sorológicos também, né, IgG, IgM para herpes também, que pode estar auxiliando no seu, na sua hipótese diagnóstica. Geralmente, com a história, e se você fazer ali um IgG ou IgM para herpes, normalmente você consegue matar o diagnóstico, e muitas vezes nem é preciso fazer o IgG ou IgM. Geralmente, né, a história clínica que o paciente vai te trazer realmente vai acabar te ajudando a fechar o seu diagnóstico para herpes, tá? E aí, como é que você vai tratar? Bom, se lá a gente tratava com antibiótico, as bactérias, como aqui a gente está se tratando de vírus, você vai fazer os antivirais. E aqui, os mais comuns de se realizar é o aciclovir e o valaciclovir. Geralmente, é o que a gente faz. Tanto via oral, seja comprimido, quanto creme tópico ali na região genital que foi lesionada, que está ulcerada. Beleza? Herpes também é uma das possíveis causas que podem estar vindo a fazer úlceras genitais. Perdão. E aí, para a gente fechar, qual seria a outra causa? A adonovanose. A adonovanose, ela é causada por outra bactéria, né? Que é a clebisiela granulomatis. Assim, ela é um tanto quanto, assim, diferente das outras. As outras causas de úlceras genitais, elas costumam ter um tempo de evolução tanto quanto curto. Geralmente, as úlceras surgem num período muito curto. Na adonovanose, não. Geralmente, é uma lesão, melhor, é uma doença o tanto quanto arrastada, né? De característica crônica. Ela tende a ser indolente e, geralmente, demora muito tempo. É uma úlcera que demora muito tempo. E a gente já percebe, né? Por diversas discussões em diversas áreas do conhecimento, que ferida que não sara por muito tempo, uma das coisas que pode ser, né? Que a gente tem que estar ligando aí o alerta, é câncer, é neoplasia. E, muitas vezes, a adonovanose pode ser confundida com câncer. Por isso que lá, para poder diagnosticar, a gente vai ter que lançar a mão da biópsia. Até para poder afastar a neoplasia, tá? E como é que ela vai acabar se mostrando? Ela pode se mostrar como pápula ou nódulo indolor, que pode evoluir, geralmente evoluir para uma úlcera que geralmente é plana, né? E, geralmente, ela é indolente, ou seja, não causa dor. É aquela coisa um tanto quanto arrastada. E tem aquelas lesões, né? Que são classicamente descritas como lesões espelhadas. Ou seja, são altamente infectantes. Ou seja, tem uma parte da pele que está infectada, tocando, né? Entrando em contato com a outra parte da pele que não está infectada e acaba tendo a infecção, ou seja, a questão da co-infecção, tá? E aí, essa questão dessa lesão espelhada que está de um lado e está do outro por conta de contato. É isso daí que é a lesão espelhada que é classicamente descrita lá na donovanose, tá? O diagnóstico que eu já mostrei para vocês, como é que a gente procura fazer. É diagnóstico fundamentalmente clínico, mas aqui a gente precisa lançar a mão da biópsia para poder afastar a neoplasia. E aqui como é que a gente vai tratar? Se a gente está falando de uma doença causada por bactéria, o tratamento é antibiótico. Vai tratar com doxiciclina ou uma alternativa é fazer azitromicina ou ciprofloxacina. Então percebam, pessoal, que a depender da etiologia, vocês vejam que azitromicina, doxiciclina, cipro, aparecem muitas dessas doenças, ou aparecem muito dos tratamentos dessas doenças. Claro, tirando o herpes, que é uma doença viral, e tirando o sífilis, que é tratado basicamente por penicilina. Se a gente tirar tanto o sífilis quanto o herpes, que são causas importantes de úlceras genitais, a gente vai perceber que elas, essas outras, vão ser tratadas fundamentalmente ou por azitromicina ou por doxiciclina. Pode ali estar associado com a ciprofloxacina, vez ou outra, o ceftriaxone. Então perceba que se a gente consegue muitas vezes tratar uma, se o paciente pode, se ele estiver infectado com outra, tiver uma co-infecção, ele estiver infectado com a outra, você vai ter uma chance alta de acabar tratando a outra também. Então perceba que a gente saber essas características principais de uma ou outra lesão, vai falar a favor ou não de uma determinada etiologia, de uma determinada causa. E a partir dessa causa, você vai tecer o seu tratamento direcionado. É dessa forma que a gente consegue manejar sindromicamente as úlceras genitais. E aí para poder fechar, eu trouxe justamente esse fluxogramazinho daqui, que ele é do próprio PCDT, tá? Ele está lá disponível. E aí como é que você vai manejar? Claro, de maneira muito objetiva e de maneira simplificada. Como é que você vai manejar? Bom, aparece um paciente com a úlcera genital. Você vai se perguntar, bom, esse paciente tem uma IECT como causa provável, como possível causa? Se for sim, você vai se perguntar outra coisa. Tem um laboratório disponível? Bom, se você estiver lá no interior do interior do interior e não tiver exame laboratorial disponível, você vem para cá. Bom, se não tem, você vai se perguntar, bom, eu tenho história ou evidência de vesículas? Se você tem lesão vesiculosa, vesicular, lembra que eu acabei de falar, vesícula só é causada aqui por uma única coisa, que eu falei para vocês, que é a herpes. Então, se você tem evidência de vesícula, ou se você viu vesícula, a ectoscopia lá no seu exame físico, trate herpes. Beleza? Teve vesícula, trate herpes. Então, perceba que diagnóstico e tratamento é um tanto quanto medular. Se tem isso, faça isso. Se tem isso, faça isso. É isso que esse fluxograma se propõe a fazer. Beleza? Se ele tem história ou evidência de lesões vesiculosas, se a resposta for não, você vai tratar sífilis e cancroide. Beleza? Aí você pode se perguntar uma outra coisa. Essa lesão, ela é arrastada ou ela é aguda? E o que é que é ser arrastado ou aguda? Mais ou menos de quatro semanas. Se essas lesões durarem mais de quatro semanas, tem uma alta probabilidade de ser donovanose. Claro, além de você ter que tratar sífilis e cancroide, que pode também se arrastar. Não é o comum, mas pode se arrastar. Então, você trata sífilis, trata cancroide e pede uma biópsia para poder afastar tanto neoplasia quanto ver a questão de ser donovanose. Beleza? Só que se essas lesões não duram mais do que quatro semanas, são lesões curtas, você vai tratar sífilis e cancroide. Beleza? Se o laboratório está disponível, opa, aí você vai lançar mão de diversos exames laboratoriais. E a partir desses exames laboratoriais que estão aqui, você tem identificação basicamente de quatro coisas. Se você identificar o treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis, opa, trate sífilis. Como é que trata sífilis? Penicilina, gebesatina. Dependendo da forma de apresentação, eu vou fazer uma dose ou vou fazer outra. Beleza? A gente discutiu isso daí bastante. Opa, se for neurosífilis, eu vou tratar como? Lembra? Neurosífilis, C de cérebro, C de cristalina. Pois é, penicilina, cristalina. Mas se lá no seu exame laboratorial veio sugestivo de hemófilos do creio, ou seja, agente etiológico do cancro mole, trate cancroide. Beleza? Azitromicina, doxicilina. Beleza? Pode fazer até também a ceftrexona. Opa, sugestivo de HSV, que é o vírus do herpes, né? O herpes simples, né? O tanto tipo 1, o tipo 2. Você vai tratar como? Aciclovir. Trate herpes com antiviral. Tratar herpes com antiviral é igual fazer aciclovir, creme ou comprimido, ou valaciclovir. E se você tiver sugestivo de Klebsiella granulomatis, que é da dona ovanose, você vai tratar com doxicilina, ou também podendo fazer azitromicina. Mas se, dentro dessa discussão toda, se você tiver ali com a úlcera genital presente, mas você não tem evidência de infecção sexualmente transmissiva, provavelmente não deve ser nada disso daqui. E o que você vai fazer? Referenciar para alguma outra unidade. Beleza? Então, esse é o manejo, galera, simples que a gente precisa fazer a partir desse fluxograma lá no PCDT. Beleza? Então, assim, espero que realmente tenha ficado claro aí essa discussão sobre as úlceras genitais. Essa discussão é um tanto quanto medular. É perceber, causa, ver o que gera de consequências, sinais e sintomas, e ver como é que trata. Se tem isso, faça isso. Se tem isso, faça aquilo. Beleza? É isso daí que esse fluxograma, que essa discussão, essa abordagem sindrômica das úlceras genitais se propõe a fazer. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai continuar com essa discussão sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.